Oi galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Stephanie e o vídeo de hoje eu trouxe ideias de velas. Esses dias eu estava em uma loja e eu vi umas velas muito fofinhas, só que o preço não estava muito bom. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu fiz as ideias e ó, não foi uma coisa fácil. Pra mim conseguir fazer, eu tive que ralar. Às vezes dava certo, aí quando estava na metade do caminho dava errado, a vela endurecia ou então a vela estava muito mole. Às vezes quando eu fazia a vela, eu fazia um tanto com uma cor e ela acabava no meio do caminho, então quando eu ia fazer a outra já não ficava na mesma tonalidade. Ou então quando eu ia moldar a vela, a vela craquelava, enfim, aconteceu várias coisas. Mas eu consegui trazer pra vocês. Mas eu garanto que com as dicas que eu vou dar aqui, vocês vão conseguir fazer. Aqui no canal a gente não só ensina, como a gente aprende também. Eu tive que aprender pra trazer aqui pra vocês hoje. Então não desistam no primeiro obstáculo. Bora lá pro vídeo? Comecei decorando um potinho de vidro que eu tinha por aqui. Em uma folha de EVA verde, eu fui fazendo algumas folhas com tamanhos diferentes. Se você não souber fazer, você pode pegar algum molde da internet e copiar por cima do EVA. Em seguida, eu encapei a tampinha com o mesmo EVA. E na lateral, eu coloquei uma tirinha e fui esticando bem pra não ficar tão grosseiro. Peguei então as folhas que eu fiz no começo e fui intercalando uma na outra e fazendo várias camadas. Para as folhas ficarem com movimento, eu peguei a chapinha, esquentei só um pouquinho da ponta de cada folha. E depois eu vim com uma caneta e fui enrolando tudo. Pra fazer a vela então, eu peguei uma vela pronta já. Essas velas de 7 dias. E pra dar cor, eu usei um giz de cera amarelo. E coloquei também um pedacinho de laranja. Eu levei pra derreter no fogo. E depois eu também quis acrescentar mais um giz amarelo. Mas aí fica da sua escolha a cor que você quiser. Acrescentei também um pouquinho de essência, mas isso é opcional. Então eu peguei um pavio e enrolei em um palito de churrasco. Só pra ficar mais fácil de despejar o líquido ali dentro. Eu não coloquei ela totalmente quente. Eu esperei um pouquinho. Porque eu fiquei com medo de quebrar o vidro ou qualquer outra coisa. Daí é só você encher o pote e esperar endurecer. Depois que estiver endurecido, é só você cortar o pavio. E colocar a tampinha que fizemos lá no começo. E só assim já está pronto. Mas eu quis dar alguns detalhes. Então eu peguei essa caneta. Que é aquelas canetas de desenho. Caneta nanquim mesmo. E fui fazendo várias vezes. Pra simular a casca do abacaxi. E vocês podem ver que eu passei o dedo e não saiu, tá bom? Mas caso vocês errem, é só passar um paninho com álcool. Que vai sair super fácil. Pra segunda ideia, eu fiz esse molde. Que eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Um link. Então o que vocês vão fazer é pegar uma caixa de leite. E passar esse molde pra caixa de leite. É importante vocês deixarem o molde nas partes mais lisas. Pra quando a vela estiver moldada, não ficar com aquelas marcas da caixa. Então depois que você já tiver cortado o molde. É só você dobrar as partes dessa forma. E depois passar fita crepe por todas as laterais. É importante fechar todos os vão. Porque na hora que a gente for colocar a vela ali. Pra não escorrer e você acabar perdendo o seu produto. Então fecha bem e coloca bastante camadas de fita crepe. E vai ficar desse jeito, tá? Ali na pontinha eu cortei um pouquinho pra poder colocar o pavio. E depois eu só derreti a parafina com um giz verde. Do mesmo modo que fizemos anteriormente. Aí aqui eu estou com um pavio. E vou usar uma seringa pra poder facilitar na hora de colocar ali dentro do nosso molde. Então eu estou colocando 10 ml na cor verde. Mas eu achei que ficou muito. Então quando vocês forem fazer, vocês podem colocar mais ou menos umas 7 ml. Então eu só fui pegando a parafina com a seringa. Com muito cuidado pra não me queimar. Coloque o líquido somente ali no meio. Vai colocando bem devagarzinho. Pra não espirrar com tudo. E acabar estragando o nosso molde. Você vai colocar o pavio ali no meio. E vai esperar secar. Uma dica é vocês limparem a panela. Quando a parafina ainda estiver mole. Desse jeito assim. Sai muito mais fácil. E aí depois é só você passar um pouquinho de água. E você já pode colocar outra cor. Você não vai precisar raspar a panela. E tá tudo aquele trabalhão. Então depois eu só derreti uma vela mesmo normal. E coloquei 5 ml. Com muito cuidado também. Pra não sujar as laterais do molde. E depois eu derreti a vela. Coloquei um giz vermelho. E enchi até o topo. Esse molde tem mais ou menos 30 ml. Tá bom? Mas se vocês quiserem fazer um molde maior. É só adaptar aí pra vocês. Tá bom? Depois de seco ficou assim. Mesmo eu fechando todas as laterais. Ainda vazou ali dos lados. Então por isso é importante você fechar bem. Então depois que você já desenformou. É só você cortar o pavio. E tá pronto a nossa melancia. Pra essa ideia eu reaproveitei a que derretemos anteriormente. Precisamos precisar também da caixa de leite. E eu estou usando a seringa. Aqui eu vou fazer vários círculos com a seringa. Eu só peguei um pouquinho de vela. E fui fazendo delicadamente. Cuidado nessa hora. Pra não apertar com tudo. Então eu fui fazendo 4 círculos por vez. Aí eu peguei um pedaço de um pavio. E ainda com a vela um pouquinho quente. Eu retirei ali com a ajuda de uma faca. Vocês viram que ainda tá mole. E tem que estar assim mesmo. Pra gente conseguir modelar. Se você esperar esfriar. Vai quebrar e não vai dar certo. Tá bom? Então é só você pegar a pétala. E envolver ali no pavio. Aí aperta. E vai alisando bem. Pra poder pegar o formato. Nessa parte tem que ser um pouquinho rápido. O mais rápido que você puder. Uma sobre a outra desse jeito. Então você vai esperar secar. E vai repetir o processo. E vai pegar lá. E vai preparar. E vai acontecer. E vai ver. E vai acontecer. Cada vez que você for fazer uma camada, lembre de fazer um círculo maior que o outro, tá bom? É importante que a superfície, se você for fazer as pétalas, esteja bem retinha, pra não correr o risco de uma se amendar na outra, ou então acabar vazando, tá? E aqui vocês viram que já estava endurecendo a bordinha, e foi isso que aconteceu, ela craquelou ali um pouquinho. Então depois eu só passei o isqueiro, derreti um pouquinho e alisei com o dedo. Eu quis fazer uma base pra ela não ficar caindo. Então eu mergulhei a parte de baixo da rosa, na parafina que derretemos, e coloquei em cima da caixa de leite. Perei secar um pouquinho, fui passando o restinho que estava ali na panela, que já estava bem sequinho, e fui alisando com a faca. Pra mim tirar as imperfeições, fui derretendo com a ajuda de um isqueiro, mas aí se você não quiser, não precisa, tá bom? E aí já está prontinha a nossa vela de rosa. Pra essa ideia, eu quis fazer um castiçal. Eu peguei duas tampinhas que eu tinha aqui em casa, mas aí eu recomendo vocês usarem uma tampinha, daquelas de conserva de alumínio, tá bom? Porque daí não corre perigo na hora da vela derreter e pegar fogo no plástico. Eu lixei as duas superfícies, e depois colei uma na outra. E pintei com tinta spray. Pra nossa última ideia, eu peguei um potinho maiorzinho, e quis reaproveitar algumas velas que a gente já tinha usado. Então eu posicionei o pavio ali, com a ajuda de um palito de churrasco, e coloquei uma camada de vermelho. Esperei secar, e com a ajuda de duas fitas, eu posicionei o pote na diagonal. Mas aí fica da sua escolha, se você quiser fazer assim, ou somente várias camadas retas, tá bom? Dessa vez eu reaproveitei o amarelo, e também esperei secar. Aí vocês viram ali que eu não esperei secar suficiente, então o vermelho subiu um pouquinho ali pra cima do amarelo, mas não tem problema. E depois foi sem segredo. Eu só posicionei pro outro lado, e coloquei outra cor. Esperei secar, e depois acrescentei outra cor. E aí você pode fazer do jeito e das cores que você quiser, é só você usar a sua imaginação. E se você quiser, você pode deixar assim, mas aí eu quis decorar como se fosse um unicórnio. Então ali na tampa, eu recortei um triângulo no EVA amarelo com glitter, e na frente eu coloquei algumas florzinhas. Pra poder fazer o rostinho do nosso unicórnio, eu estou usando papel contact, e só vou recortar ali os olhos e os cílios, e colar. E ficou desse jeito. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, e se inscreva aqui embaixo pra receber mais vídeos como esse. Se você fizer alguma ideia, me marque no Instagram ou no Facebook com a hashtag FizComStef pra mim ir lá, comentar e contir suas fotinhas. Um big beijo e até o próximo vídeo.